Você entra no... tem um limite, não tem um limite. Você sabe o que é um limite? É um limite até onde você pode ir, até onde você pode gastar. Passou no limite, você está em dívida. O Calvário nos dá um limite. Falhar, todos falhamos. Mas se você passar no limite, você irá pagar por aqui. Mas peça atenção. Sim, senhor. Você colherá o que você plantou. Plantou milho, colhe feijão. É assim? É assim, irmã Maria? Plantou milho, colhe o milho. Plantou feijão, colhe feijão. Então, você colherá o que você plantou. Você planta mentira, vai colher o que? É um mentiroso. Você vai colher mentira. Não é assim? Estão entendendo? Você planta prostituição, você vai colher prostituição. É um espírito. Não é? Mas aquilo não tem, preste atenção. Nenhuma coisa a ver com sua salvação. Bom, se você for salvo. Nós temos que comprolar. Porque as pessoas sem Deus, mentem, roubam, prostitui, cubiçam e o que mais? Tem maledicência, tem ódio, tem amareza. E nós também podemos, salvo. Pode até mentir. Quem que mentiu na Bíblia? Quem escreveu? Para lembrar de um verso 2. Não? Abraão, nosso pai, não quer mentir. Jacob mentiu também? E ganhou o seu nome. Só que Abraão mentiu, mas ele não era o mentiroso. Aleluia. Você está entendendo? Você pode até medir, mas você não é o mentiroso. O diabo pode usar você para medir. Contou uma mentira lá. Oh meu Deus, não era para me ter mentido, é mentira. Não é verdade? Já aconteceu com você? É. Agora o mentiroso, ele não se arrepende. Ah, eu roubei. Você pode roubar e não ser um ladrão. Não é verdade? Porque o ladrão só fica roubando. Não é verdade. Mas aconteceu alguma coisa lá que não viu os mesmos. E você foi beneficiado por uma coisa que não era a sua. Mas na hora você, que se dá uma de Jacob, trapa-se o seu irmão. Mas logo você se arrepende. Oh meu Deus. Não era para me ter pecado nisso. Porque não era nem. E se você tem jeito de acertar aquilo, acerte. Então, o cristão. Vocês estão entendendo. Por isso que nós temos que ir mastigando. Porque fazer uma leitura corrida também não é o que temer. O cristão está sujeito. Por exemplo. Está caindo na pele. Ele é humano. Ele é homem. Ela é mulher. Já deu uma cilada lá. Mas ele está perdido. Ela está perdida. Está perdido. Quem acha que está perdido? Não. As irmãs acham que está perdido. Perdido? Ele só está perdido se for perdido. Mas se ele for um filho de Deus, ele não está perdido. Amém?